O sonho de ser Miss persiste e continua super em alta. E agora com a versão Plus Sars. Essa nova categoria possibilita meninas como Sanúzia Pereira a realizar seu sonho de infância, que é ser Miss, não é, Sanúzia? E transformar a vida de muitas dessas meninas. Fala um pouquinho pra gente como é que é. Você é Miss Plus Sars 2018, representante do Juazeiro do Norte. Se apresenta pra gente, tem 29 anos, empresária, estudante, mãe. Conta pra gente um pouquinho da tua história. Como é que surgiu essa ideia de participar dos concursos, né? Teve influência de alguém, da mãe, de alguma família, amigos? Eu sempre fui apaixonada pelo esse mundo de Miss, né? Sempre fiquei encantada, desde pequenininha na frente da televisão assistindo os concursos de beleza. Mas... Participava na escola? Participei, muito. Cheguei a ser a garota estudantil na minha cidade. Fui Miss Juazeiro na categoria Slim, quando era pequenininha. Mas eu nunca tive o padrão de participar dos concursos de Miss. É, realmente os padrões, né? São tabus e estão sendo quebrados agora com essa nova categoria plus size. E aí isso faz com que muitas mulheres transformem suas vidas, né? Que tenham mais empoderamento. Que se sintam com a autoestima mais elevada, não é? Como é que você vê isso? Você já sofreu algum tabu, algum preconceito, bullying, por conta de participar desse concurso? Eu venho enfrentando bastante preconceitos, palavras às vezes que machucam, né? Já chegou, Deus está em um evento e aí eu falo, nossa, não estou bonita. E a pessoa, ah, se tu emagrecer, tu vai ficar mais bonita. Eu falei, não, mas eu não falei que eu queria ficar magra, que eu sou feia. Eu disse que eu estava... Entende, né? E aí o que que acontece? A gente acaba às vezes se machucando, ficando meio desmotivado, mas aí o meu autoestima é mais elevado que isso. A minha força de vontade de querer realmente ser representatividade para outras mulheres vem em primeiro lugar e isso vem transformando não só a minha vida, como a vida de muitas mulheres. Você disse que na infância não sofreu esse tipo de... Não. Porque você era mais magra, né? E agora, depois que você teve as filhas, tem duas filhas, essa moça tem 29 anos, representando agora o Estado do Ceará no Miss Brasil 2019. Tem duas filhas, não é? Duas filhas, a Maria Júlia e a Maria Clara. A Maria Júlia tem 4 anos e a Maria Clara vai fazer 12, 12 anos. Como é que elas veem agora a mãe representando o Estado num concurso nacional? Elas ficam encantadas, né? A Maria Clara, ela coloca o meu coro e ela diz, ai, minha mãe é um Miss. Ela diz, ai, mamãe, quando eu crescer eu quero ser Miss. Eu disse, filha, calma, vamos se capacitar, se preparar a estudar, né? Para que futuros, quem sabe, a gente faz um grande trabalho. Porque a Maria Clara é linda, maravilhosa. É, e porque você sempre gostou desse universo de Miss, né? Mas não deixou de estudar, de se profissionalizar, né? Ter uma outra profissão e conseguiu realizar seus grandes sonhos. Sim, depois que eu entrei nesse universo, que eu consegui passar a subjetiva para representar o meu Estado, procurei me capacitar. Hoje sou coach, sou estudante de enfermagem, empresária no ramo de refrigeração junto com meu esposo. E assim, a cada dia a gente sempre vai aprendendo. Conta aí pra gente como é que surgiu o convite para representar o Estado nesse, em 2019, a nível nacional. Eu participei de um concurso aqui em Fortaleza e fiquei na categoria de primeira princesa. Recebi o título de modelo plus size destaque do Estado do Ceará. E logo em seguida, depois, recebi o convite para representar o Estado no maior concurso de beleza plus size, que é o Miss Brasil. Tá vendo? É possível realizar esses sonhos, não é? E aí a gente vê aqui como você também gosta de se cuidar. Fala pra gente um pouco como é manter essa beleza no dia a dia, cuidar de cabelo, de maquiagem, de estar sempre pronta, não é? Como é isso? A alimentação ajuda bastante, né? É um início para uma vida saudável. Não só da pele, como capilar, corpo. E fora isso, eu tenho uma empresa que cuida dos meus cabelos, procuro sempre estar em cuidado com a pele. Academia é super importante, amo dançar. Que bacana! Além de cuidados diários normais, de limpeza, hidratação de pele, você faz mais algum procedimento para manter essa pele linda? Eu tenho uma fisioterapeuta que ela cuida da minha pele. Sempre estou fazendo limpeza de pele, sempre estou buscando me cuidar. Fala aí para essas meninas que sonham em ter essa pele, esse cabelo, como é que permanece? O que é que faz? O teu cabelo é natural? É só umas luzes para dar realmente uma iluminada na pele? Como é que é isso? O meu cabelo, ele é natural. Eu resolvi dar uma iluminada, porque assim combina mais com a minha pele. Realça mais, né? Realça essa beleza. E eu busco sempre estar, assim, buscando grandes profissionais capacitados para me trazer resultados bons e resultados que não me tragam futuros danos, né? No caso, o cabelo. Sempre utilizando os melhores produtos, os grandes profissionais que realmente entendam. Para que fique com o meu cabelo assim, bem livre, bem solto, bem bonito e hidratado. Que tudo! A Sanuza, só a beleza e ter conquistado esse título não é tudo, né? Já estou sabendo que você tem aí, levanta bandeiras com projetos que possam ajudar outras meninas. De que forma? Que projeto é esse? Sempre eu quis me engajar na sociedade para uma sociedade saudável menina. Então a bandeira que eu defendo, sempre eu procuro defender esse lado feminino. Na adolescência, eu tive um relacionamento muito cedo. A minha filha mais velha vem desse relacionamento, onde eu sofri muito uma agressão psicológica. Então, pensando nisso, pelo que eu passei, eu resolvi criar um projeto que é Mulheres de Luz. Onde nós, Mulheres, nos reunimos e entramos num bate-papo de conversa para nos ajudar. Esse projeto envolve psicólogos voluntários que conversam com essas moças, acompanham elas. Nós nos reunimos para arrecadar alimentos, roupas, para fazer doações para instituições. E é um projeto que a cada dia as mulheres vêm se envolvendo mais, interagindo mais e vem só crescendo. E eu estou muito feliz, muito realizada com tudo que Deus vem me proporcionando e proporcionando a essas meninas. Que bacana! E esse projeto acontece em Esvazer ou ele abrange todo o estado do Ceará? Ele está começando a abranger todo o estado do Ceará, porque também tem como fazer um acompanhamento pelas redes sociais. Que bacana! Então, quem quiser participar, como é que faz? Entre em contato por telefone com o DDD 88 9813 6200 ou então pode falar comigo pelo direto do Instagram. Qual é o Instagram? Sanúcia, Miss Plus Size Ceará 2019. Olha que bacana, gente! Está aí! Sanúcia, como é que surgiu o convite para você participar do Miss 2019? Então, eu assistindo pela internet concursos de Misses Magras Slim e aí apareceu uma mensagem lá. Inscreva-se para o Miss Plus Size Ceará. E aí eu comecei a entender esse universo Plus Size e fiz a minha inscrição, passei nas seletivas. Estou aqui representando hoje o meu estado com muita honra e eu espero que eu possa trazer para o meu estado essa coroa do Miss Brasil. Com certeza, hein? Nós também esperamos. Quando é que acontece o concurso? Onde? Fala aí para a gente, para todo mundo acompanhar você. Essa grande final. Acontece agora dia 27 de abril no Teatro Elis Regina em São Paulo, no IMB. E eu convido a todos, desde já, a entrar na torcida, cruzar os dedinhos para que eu realmente possa ir representar o nosso estado e chegar aqui futuro com a nossa coroa, né? Que bacana. Vamos torcer, sim, para que isso aconteça, que esse anúncio traga para nós, para o Ceará, mais esse título e que esse projeto se multiplique, não é? Sim, que ele venha a se multiplicar, que novas vidas venham a ser transformadas, que outras meninas se motivem e acreditem nelas mesmas, porque eu costumo falar que nós somos lindas quando nós nos sentimos bonitas. Então, a nossa beleza está na nossa essência, está no que Deus tem para nós. Sim. E a questão da força de vontade, né? Se você quer, vai à luta, vai lá, que você consegue, né? Não é fácil. Não é fácil, mas quem quer consegue, não é? Foi um prazer recebê-la. Eu que te agradeço. Muitíssimo obrigada, muito sucesso, estamos aqui na torcida e traz esse título para nós. Ah, obrigada a você, você é maravilhosa. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E é um prazer.